Botafogo, né? Falta um, né? O garoto de 17 anos tem... Cara, o jogo de ontem, tudo bem, pode não ter sido o melhor desempenho do Botafogo em número de finalizações e estatísticas, mas ele é parte de uma campanha em que o Botafogo fulmina, pulveriza todos os times que foram candidatos ao título. Quando a gente olha, quem é que brigou pelo título esse ano? Flamengo brigou pelo título, liderou o campeonato, Palmeiras tá brigando pelo título, Fortaleza brigou pelo título, inclusive o Botafogo toma a liderança do Fortaleza, como a vitória do Newton Santos, e até domingo passado o Inter tinha a chance matemática de brigar pelo título. Então quando você olha o desempenho do Botafogo contra esses times, que são o G5 do Campeonato Brasileiro, você vê um Botafogo brilhante, com sete vitórias e um empate, um aproveitamento de, vou arredondar pra cima, 92%. Gente, isso é uma campanha brilhante. Pegou os principais times do campeonato, dentro e fora de casa, e o pior resultado é o empate com o Fortaleza no Castelão. O Palmeiras, ele não conseguiu ganhar estes jogos. Pelo contrário, o Palmeiras, ele não tem nenhuma vitória. É incrível isso, né? Ele não tem o Palmeiras do Abel tão consistente. Acabei de falar com uma campanha absurda, né? Pra um vice-campeão, se chegar a 76 pontos, será uma pontuação inédita. O Palmeiras não tem nenhuma vitória contra os grandes times do nosso futebol. E isso ajuda a explicar, inclusive, a perda da liderança. Porque se chocou com o Botafogo em São Paulo, bastava um empate na semana passada, terça-feira, pra manter o Palmeiras na frente. Se tivesse empatado aquele jogo, hoje seria o líder do campeonato. Mas uma leitura que a gente pode fazer é que o Palmeiras, caso se confirme o título do Botafogo, não vencerá o campeonato porque não conseguiu jogar, ou pelo menos fazer resultados contra os principais times do Brasil. Inclusive, o Botafogo perdeu os dois jogos pro rival. E tem um adendo aí que, pra mim, é fundamental. Com exceção do Flamengo, nenhuma outra daquelas equipes ali passaram como o Botafogo o último mês jogando duas competições, disputando duas competições. Então, a gente vê, por exemplo, o crescimento do Internacional, até se tem aqui outro dia, o crescimento do Internacional daquela sequência de 16 jogos, se dá a partir de agosto, quando o time cai na Sul-Americana e só tem uma competição pra disputar. Palmeiras também, quando cai das duas competições, o crescimento é meteórico. Então, o Botafogo, assim como o Flamengo, né? Só que o Flamengo, na temporada, já rateando muito mais tempo. Mas eu acho que enaltece ainda mais esse feito do Botafogo, porque o último mês, praticamente, só o Botafogo, da galera que tava ali naquela parte de cima da tabela, tava disputando duas competições ao mesmo tempo. E o Botafogo, independentemente de ganhar ou perder o campeonato, vai viajar pro Mundial de Clubes na sequência, e no ano que vem, atenção, torcedor dos clubes brasileiros envolvidos no Mundial. É hoje, hein? A partir de 3 da tarde, logo na sequência do Seleção, o programa é mais curto, porque a gente vai entregar pro sorteio ao vivo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tá? Com Paulo Andrade, Paulo Nunes e Paulo César Vasconcelos, hoje comandando, os três Paulos comandando a transmissão do sorteio. Vamos pro jogo de ontem, a vitória do Botafogo, que começa com um golaço, posso chamar de golaço? Claro. Vocês autorizam? Claro. Um golaço do Savarino, mais um gol, assim, de jogada que parece ensaiada, Rick. Não, não, parece não. Foi ensaiada, inclusive, foi conversado, o Arthur Jorge explicou exatamente, e muito bem ensaiada. Isso não é acaso, não. E depois a gente vê o Internacional fazendo jus à grande campanha que eles têm no retorno e vão pra cima do Botafogo. Pra mim ficou muito claro também que a parte física pegou demais, assim, a gente tem que lembrar que é um time que jogou 100 minutos de uma final de Libertadores até outro dia atrás contra o Atlético Mineiro e depois você teve dois dias praticamente de festa. Cerveja, coisa e tal. É isso, então assim, pra mim a parte física, assim... Ah, teve cerveja? Parece que teve, parece que teve. E não foi pouco. E disseram, e disseram isso. Aliás, cerveja com justiça, viu? Sim, claro. Se tinha uma festa que tinha que fazer, era essa. E aí, assim, pra mim ficou muito claro que a parte física pegou demais e o Internacional. Tudo que a gente tem falado aqui, da qualidade, do momento que vive, por exemplo, o Wesley, foi pra cima do Botafogo e o Botafogo foi meio que sendo entrincheirado ali atrás, conseguindo rebater algumas bolas. O primeiro tempo, acho que quase 60% de bola que teve o Internacional e o tempo todo ali, rondando a área do Botafogo, mas não conseguia fazer o mais importante, que é o gol, né? Eu acho que é importante também observar, Rizek, que a gente fala muito desse time do Botafogo do meio pra frente, né? Mas ontem, no jogo, aonde era possível acontecer o que aconteceu, o Inter, pela qualidade do seu elenco, entrincheirar o Botafogo na parte defensiva, uma menção honrosa ao que o Gatito defendeu ontem, mesmo estando tanto tempo sem jogar, no gol do Botafogo, é claro. Sim, na seleção joga. O Gatito é goleiro titular da seleção do Paraguai. O sistema defensivo do Botafogo, os quatro, fizeram uma partida, assim, irretocável. Mais uma vez o Adriel fez outra partida boa. E com os dois volantes ali na frente da área, que é algo que a gente fica repetitivo demais. Então, assim, o Botafogo não é só uma equipe que a gente pode elogiar o sistema ofensivo. Não, o Botafogo é uma equipe completa. Que os setores, eles se entendem de maneira natural e de maneira perfeita. Quando precisa que o setor defensivo seja o principal no jogo, ele funciona. Quando precisa que o setor ofensivo seja o principal no jogo, ele funciona. Então, pra mim, esse é o diferencial. E principalmente ontem. Onde ele enfrentou uma equipe que, tecnicamente, é absurda. É claro que a gente vai falar da falta que fez o Alan Patrick no jogo de ontem. Mas, mesmo assim, o Inter entrecheirou oportunidades. E quando teve essas oportunidades, barrou no Gatito e também no bom sistema defensivo. Assim, eu nem achei que o Botafogo ontem defendeu muito bem, assim, os lados do campo e a entrada da área. Mas o miolo da área, a partida que faz, tanto o Barbosa como faz o Adrielson, principalmente na bola aérea, que já foi algo que foi muito utilizado pelo Atlético Mineiro na Libertadores. Sabe por quê? Essa defesa do Gatito, que a gente mostrou agora, ela simplesmente é o que separa o Botafogo. Essa defesa que a gente acabou de mostrar, fizinho do jogo, é o que separa o Botafogo de jogar por um empate ou uma vitória domingo. Essa defesa, assim, ela é fundamental para o Botafogo no campeonato. Assim, o Inter criou, o Inter teve boas oportunidades. Acho que o Botafogo teve dificuldade para defender os acessos da área, lado de campo e a entrada da área. E aí, pelo que a gente falou aqui, questão física, questão da intensidade, de um time que é muito qualificado do outro lado. Mas, assim, a partida que faz Barbosa e Adrielson, principalmente na bola aérea, cara, é muito difícil você ver o Botafogo. Agora, Pedro, se você traz a questão do desgaste físico, né? Que você sentiu um Botafogo cansado, com a perna puxada, pô, olha a sequência do Botafogo, cara. Natural demais. Terça-feira, Palmeiras em São Paulo, sábado, o Galo com um a menos por 90 minutos em Buenos Aires, o Inter, a festa, o Inter, quarta-feira, tudo com viagem. Vocês acham que isso pode ser um risco para o Botafogo domingo? Pegando uma garotada do São Paulo descansada? Cara, assim, o risco pode, porque, obviamente, tem uma defasagem e acho que, inclusive, as alterações que faz o Arthur Jorge já é pensando nisso, porque eu anotei aqui. Ele tira com 20 minutos do segundo tempo, ele tira Luiz Henrique e Almada para entrar com Eduardo e Matheus Martins. E com 35, ele tira Savarino e Marlon para colocar Danilo e Júnior Santos. Para mim, isso já estava pré-determinado, de jogadores que fisicamente já tinham algum tipo de defasagem. E, ó, a gente tem essa minutagem que vocês vão jogar. 45 do primeiro, mais 20 do segundo. Ele tem repetido, mais ou menos, essa... É isso. Dificilmente o Luiz Henrique joga muito mais do que isso, o Almada joga muito mais do que isso. E ainda tem uma... Henrique, você acha que essa perna do Botafogo pode... é motivo de preocupação para domingo? Eu, particularmente, falando como ex-atleta, respeitando, claro, o São Paulo, isso eu estou falando como atleta do Botafogo, a conversa no vestiário seria vamos tentar matar esse jogo logo no primeiro tempo para descansar os jogadores que são mais importantes ou que estão mais desgastados para o próximo jogo contra o Pachuca. A preocupação é para domingo e quarta. Entendeu? Essa seria a minha conversa. Não é desrespeitando o São Paulo. É colocando um objetivo e um planejamento muito mais à frente do que pode não acontecer. Agora, se isso vai acontecer ou não, e mesmo que não acontecer, tem Júnior Santos, tem Eduardo, tem Matheus Martins, tem muitos jogadores que podem entrar no decorrer da partida e fazer o trabalho. Agora, eu acho, Henrique, que não tem como falar do Botafogo. Eu vou voltar à questão emocional, né? Que parece que saiu da pauta. Mas, para mim, voltou à pauta. Porque agora, para mim, é o emocional do bem. Eu acho assim. Se a gente for... O que aconteceu com o Botafogo, né? O Botafogo, antes do jogo contra o Palmeiras, ele tinha feito oito jogos pelo Brasileiro. Dezoito jogos, ele tinha empatado cinco. Empatado com gente que não deveria empatar. Empatou com Criciúma, empatou com Grêmio, empatou com Vitória, empatou com Cuiabá. E por que empatou? A gente discutiu há uma semana, um pouco mais aqui, não, o problema estático. Para mim, não é problema tático. Porque, assim, eram times que estavam fechados e que o Botafogo não conseguia penetrar. Isso não é problema tático? Não, eu acho que é um problema emocional, porque o Botafogo estava chegando e estava criando a chance e não estava botando para dentro. Aí, a gente pode entrar na teoria, não, o Botafogo vai melhor contra quem deixa o Botafogo, dá espaço para o Botafogo. Minha tese. Ok. Vamos ver os gols? O que aconteceu? Quais foram os gols fundamentais do Botafogo? O primeiro gol contra o Palmeiras, que é o gol que abre a porteira ali. É um gol de bola parada. De bola parada. Está o time fechado e o Botafogo tentando penetrar uma defesa toda armada. O Botafogo achou. O que acontece no jogo contra o Atlético lá em Buenos Aires? Está o Atlético postado atrás e o Botafogo vai, troca a bola, vai vir, gira para um lado até encontrar o Luiz Henrique. Claro que tem uma rebatida, tem um pouco de sorte, beleza. O gol de ontem. Está o Inter postado, fechado, não é contra-ataque, e o gol da bola ensaiada. Por que essas bolas ensaiadas, por que essa bola parada, antes, em cinco jogos, essa bola não estava entrando? Para mim, o nome disso é o emocional, o mental. O jogo contra o Palmeiras é um super divisor de águas. Naquele momento, o jogador do Botafogo passa a acreditar que espera um pouquinho. Mas é porque no futebol isso acontece, Serginho. A bola não estava entrando, mas estava... Assim, se o Botafogo tivesse passado esses cinco jogos sem jogar nada, com uma queda muito grande de produção, eu até entenderia que talvez uma questão mental ali na hora de decidir o campeonato novamente, mas o Botafogo continuava criando, as oportunidades continuavam aparecendo. Mas a bola não entrava, Pedro. Por que a maldita da bola não entra? Porque é futebol, porque no futebol acontece. Uma vez acontece isso. Quando você tem muitos minutos, cinco jogos, nós estamos falando, nós estamos falando de cinco jogos que deu muito errado e estamos falando de três jogos que deu muito certo. Mas em vários outros momentos... Não pode ser coincidência isso. Mas em vários outros momentos da temporada, o Botafogo pegou defesas fechadas e conseguiu fazer o gol. Conseguiu produzir o gol. Como eu acho que não é coincidência, cara, assim, acho que todas as teses são defensáveis. A gente não vai conseguir saber qual é a mais correta. Mas assim, como eu também acho que não é coincidência olhar para esse painel, Botafogo contra os principais times onde naturalmente há mais espaço, ainda que um jogo ou outro você pode avaliar, pô, lá em São Paulo, o Palmeiras realmente criou um volume de jogo muito grande no começo, ontem o Inter. Mas na média, quando eu vejo o Botafogo ter esse desempenho, se a gente puder colocar de novo, contra os principais times do nosso campeonato. E aí eu olho o Botafogo contra os times da parte de baixo. Perdeu do Juventude em Caxias, empatou com o Cuiabá e com o Vitória em casa, não conseguiu ganhar do Galo entre enxerado com o jogador a menos, empatou com o Vitória em casa. Eu vou contar a seguinte história, a tese que eu vou levantar é a seguinte. Esse Botafogo, quando tem espaço para jogar, ele é imparável, ele trucida o Flamengo, ele trucida o Botafogo, ele amassa o São Paulo na Libertadores jogando em casa e quando ele pega times mais retrancados, ele tem uma dificuldade tática. Mas assim, essa tese agora, sinceramente ela ficou... Exato. Vamos andar, porque agora as teses são outras, né? E você citou um exemplo aí que acho que até corrobora de certa forma, porque, por exemplo, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo pela Libertadores são jogos em sequências anteriores, onde o Botafogo estava numa sequência de vitórias. E foram dois jogos, tanto os jogos da ida quanto a Palmeiras e São Paulo, foram jogos em que o Botafogo poderia ter definido a eliminatória no jogo de ida e desperdiçou uma série de oportunidades, assim como desperdiçou nessa sequência que a gente está falando aqui dos cinco jogos. O jogo de ontem vai mostrar, se você gosta de estatística, para mim, a que mais importa é Inter 0, Botafogo 1. Mas se você quiser estatística, temos que tirar a enquete para visualizar, você vai ver que o Inter teve uma posse de bola muito maior, 14 finalizações, trocou muito mais passes, mas a estatística mais importante é aquela dali, Botafogo 1 a 0. Aliás, estádio lotado, apoiando o Inter, o Inter mobilizado, como eu acho que é legal, cara, a gente está melhorando a nossa cultura de pontos corridos, né? Ah, não brigava por mais nada. Cara, era o Inter em campo, o orgulho de ver o seu time fazendo um baita de um retorno, uma baita recuperação, depois da tragédia que acometeu o Rio Grande do Sul, foi o Inter nacional que valorizou muito a liderança do Botafogo. Demais. Muito, 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 muito. E isso daí só acontece no futebol, gente. Esse scout aí que a gente está vendo e a vitória do time que tem muito menos posse de bola, do time que só finalizou duas vezes no gol, qualquer outro esporte, tênis, tênis, isso nunca é condicionada por um gol no começo do jogo também, que obrigou o Inter a sair, porque o empate era um bom resultado para o Botafogo. Se ele empatasse ontem, ele teria que jogar por uma vitória contra o São Paulo, ganhando, agora ele pode jogar por um empate.